Vamos olhar aqui como é que está as belgueiras aqui da Fiário Melo Primeira Está alta, hein? Aí você puxa lá do meio aí para ver como é que está Oh, olha que barulho maravilhoso Que que é isso, garoto? Olha o tamanho dessa belgueira, já tem quatro Ninho sobre ninho Tirar uma lá em cima lá Como é que estiver, quando estiver A gente já passa para a próxima E aí E aí E aí E aí Tira uma, tira, tira Pode tirar só essa aqui para a gente ver se está puxando de barco Vamos ver como está, se por acaso está puxando Tá bom, tá bom Então a gente começou a puxando Pode trocar Vamos para a próxima Muito bem, então está aí Vamos deixar elas fazer outra marcha Vamos deixar elas fazer outra marcha Vamos deixar elas fazer outra marcha Tira Tira